Olá pessoal, tudo bem-vindos para a MãeBlogsGames? Hoje trazendo mais um vídeo de vlogs de Mamãe! Oi galerinha do YouTube, aqui é a MãeBlogsGames! E o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixar o like, vlogs! Vamos lá, mamãe! Vamos lá, Sarinha! Então, gente, esse jogo eu me apaixonei muito! Clube Roblox! Sim! Olha só, meu cruje tá aqui também! Não é mesmo! Olha só, meu bebezinho, gente, da mamãe, ela... Não faz pouco tempo que ela comprou, entendeu? Aqui, adotei, Sarinha! Ela adotou, comprou! Ai, meu Deus! Meu Deus! Então, que ela adotou, entendeu? E ele ainda tá assim! Bem nenenzinho, gente! Eu acabei de adotar ele! A minha! Ela, né? É linda! A linda! E a Bel? A Bel tem um cabelo de menino, mas só que ela não é menino, tá, gente? É porque o cabelo ainda tá crescendo, entendeu? Sim! É uma bebezinha, né, Sarinha? Sim! E a minha bebezinha quer beber água, gente! Não, é a minha! Eu também... Não, a minha também quer, Sarinha! Ah, não aparece pra mim! Não aparece pra mim! É, e a sua não aparece pra mim! Deixa eu pegar! Como que eu faço, Sarinha? Aperta no bebê! Ah, eu vou te olhar! Aí vai feed! Ah, mas você tem que ir lá no lugar onde você adota o bebê! Você pegou coisas assim? Peguei! Ah, então aí você vai... Aí ele quer beber água, né? Aí vai na mamadeira ou nessa água? Entendeu? Ah, eu vou na água, vou na água... Eu vou na mamadeira mesmo... Êêêê! Cadê o seu? A sua? O meu tá aqui, olha! A sua bebezinha! Aqui, aqui, aqui! Ah, tá tomando banho? Sim! Olha a minha! Mostra a minha lá dormindo no pecinho, gente! Deixa eu mostrar! Cadê o seu? Ai, gente! Gente, é muito legal esse jogo que o bebê vai crescendo... Quem é assim, né? É isso, o bebê é o bebê! É pra mostrar pro pessoal! Olha, Sarinha, mostra pro pessoal essa casinha aqui! Olha, gente! Bem bonitinha! Isso daqui praticamente eu não arrumei nada! Eu só... Já veio praticamente tudo no jogo! Sim, eu só comprei esse negócio pro pet, e esse berço, e também esse negócio de trocar... Trocar o bebê! O bebê! Isso! Ai, agora a minha aqui é... E esse cavalinho, esse cavalinho aqui eu comprei, essa banheira, esse negócio... Esse negócio... Nossa, eu já gostei desse lugar! É tipo uma cerquinha, né? Pro bebê poder ficar, né? E banheiro aqui eu não mudei nada! Sarinha, eu posso colocar a minha linda agora pra tomar banho? Sim, sim, deixa eu tirar! Eu acho que a sua já tocou, né? Deixa eu tirar! Tira! Eu vou colocar ela pra engatinhar um pouco sozinha! Sim, você não dá! Ai, ela já tá engatinhando, gente! Que coisa linda! Sim, eu tô muito feliz! Olha, a Sarinha deixa ela no chão, aí ela começa a engatinhar! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, que coisa linda a Bel, gente! A Bel é uma... Ai, gente, agora a Linda, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês a Linda! Onde tá a Bel? Eu vou colocar a Linda aqui junto com a Bel, mas olha só, a Linda no gatinho, gente! Ela fica parada no chão, Tadinha! Que dó, né? É muito neném pra pôr no chão, né? É! Ainda não tá na idade! Sim! Sarinha, mostra pra galerinha do YouTube essa chaminé de Natal linda que você ganhou nos presentes! Sim, olha só, gente! Aí dá pra ligar aqui, ó, a chaminé! Olha só, que linda! Isso, muito legal! Ela é diva! Isso daqui também é esse trenó, né? Sim, esse trenó aqui, ó, dá pra passear com ele! Uhum, que legal! E a minha agora quer comer, mas eu não vou dar comida pra ela, não, que eu quero ver como ela... A minha quer! A minha quer! Quando ela chora, eu quero deixar ela chorando! Ah, tá, atendi! Ai, meu Deus do céu! Sarinha, só deu... Ela queria comer, certo? Aí eu coloquei ela nessa cadeirinha de papinha, só de colocar ela na cadeirinha de papinha, ela já não quis mais comer! É como se ela já tivesse se alimentado! Hum! Aham! Que doido! Que doido, né? Sim, entrou uma menina aqui! Entrou a minha menina? Aham! Ai, Sarinha, olha isso, Sarinha! O que? Olha a bebezinha! A bebezinha! Ah, linda na cadeirinha! Ai, que coisa fofa! E a minha menina, eu nunca fiz o teste, porque eu só coloquei a vela quando ela era mais nova, entendeu? Então, coloca, calma aí, deixa eu pegar a minha... Agora eu quero fazer o teste, agora ela... Ai, eu sigo na mesa, gente! Bem! Ah! Que coisa linda! Agora vamos pegar ela, vamos pegar ela, e pra pegar ela... Ih, essa janela... Ah, a geladeira tá aberta, é? Eu não tô conseguindo fechar não, Sarinha, essa geladeira... Ih, pera, pera! Ah, fechei! Ai, meu Deus! O que você abriu? Fecha! Boa! Sarinha, eu comprei uma casa aqui no jogo, grande, imensa! Vamos lá conhecer a casa? Vamos, 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 vamos! Ai, que você ainda não conhece, né? Que chega pro último, eu lembro da... Na verdade, nem eu conheço a casa ainda... Agora, gente, como que eu vou saber onde... Ah, aqui, minha casa, me segue! Então, gente, minha casa é essa daqui, olha pro alto, olha como ela é! Essa branca aqui, tá vendo? Essa branca, uau! Meu Deus, que linda! Vamos ver como ela é? Vamos, 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 vamos! Uh! Uh, tá entrando, olha só! Meu Deus! Ué, tem um pet aqui! Onde que é esse pet, gente? Ué! Oi, corujinha, corujinha, corujinha! Ah, porque deve ter gente dentro da minha casa! Olha a sala, como é grande, Sarinha! Hum! Olha que salão, ainda dá pra colocar muita coisa aqui, né? Sim! Nossa, eu acho que não tem uma árvore de Natal aqui? Tem! Então, podia colocar ela em outro lugar, né? É! Nossa, tem uma varanda aqui! Tem uma varanda, e aqui dá pra descer, Sarinha! Meu Deus! Olha a menina! Olha a menina! Olha, gente! Isso tudo dentro da casa! Meu Deus! Sarinha, no próximo vídeo, a gente pode mostrar a gente brincando aqui, né? Olha, tem um trenô aqui! Tem um trenô! Ih, a gente podia andar de trenô aqui! O que você acha? A gente ia andar de trenô aqui! Oh, já vou indo! Ah, dá pra fazer uma corrida! Uh, já tá na corrida! Ganhei! Agora tem que dar de novo a volta! Uh! Calma aí, Anny! Vou dar mais outra volta! Cadê onde você tá? Ué! Gente, muito legal, né? Mas eu já fiz a... Já tô fazendo a... A terceira volta! Então eu tô ganhando! E você? Eu tô fazendo a quinta volta! Não, mentira! Mentira! Ah, mamãe, você comprou um berço aqui? Não! Porque a Bel tá querendo dormir! Eu não comprei nada, Sarinha! A não ser que já venha... Já tem berço já na casa! Vamos ver o que que tem na casa? Vamos! O quarto como é? Porque assim, eu não conheço, entendeu? Ih, eu tô caindo! É aqui, desse lado! Ah, tá! Eu tô vendo o subidão, é o contrário! Vamos! Ai, meu Deus! Eu já tava preocupada! Ah, vou colocar a Bel aqui pra engatinhar! Vamos ver ela engatinhando! Agora já tá dormindo aqui! Gente, calma aí! Vamos ver o que que é isso daqui do lado de cá! Ué! Ah, tá! Vai aqui pra fora também! Ah, tá! Gente, isso tá muito grande! Vamos colocar, deixa eu colocar aqui a Bel! E aqui? Ah, não! Aqui é a saída! E aqui? O que que é aqui? O que que é isso? O quê? Essa parte aqui é o quê? Que cômodo é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver! Não entendi que cômodo é esse! Vai ser o quê aqui? É tipo um cômodo meio assim! É, eu não sei que cômodo vai ser aqui! É! Vamos subir! Olha o piso dessa casa, gente! Olha os lustres, Sarinha! Olha os lustres dessa casa! Meu Deus, meu Deus! Ah, tá toda vazia a casa! Minha, agora tá chato! Olha só! Olha o banheiro, olha o banheiro! Olha o banheiro! Deixa eu ver! Meu Deus, cadê a piso? Ela ainda não tem, né? Nossa, mas vamos ver essa banheira! Vou ter que comprar, né? Meu Deus, vou ter que gastar um dinheirão, gente! Pra deixar essa casa boa, né? De se viver pra encher! Nossa, aqui tem outro banheiro com a pia e o vaso! E o bose! Ah, é? Tem! Ah, aqui é outro quarto! É tipo outro quarto pra mim, aqui, aqui! Ah, e... Meu Deus, pra mim! Ah, tá! Esse quarto aqui tem uma televisão grande, né? Não, mas quando você andar pra mim, o seu bebê fica atrás! Olha, mamãe, anda aqui pro pessoal ver aqui, que é mais espaçoso! Olha só, gente! Fica buga! É, fica bugado, né? Ai, gente, a casa é bonita, só que assim, né? Pra arrumar ela toda e deixar ela toda prontinha pra morar, eu vou ter que gastar muito dinheiro, vai dar muito trabalho, né? Sim, eu vou colocar a Bel aqui na cama. Ah, o bebê dorme também na cama? Ah, eu não sei! Ah, mãe, vai fazer um teste! Não! Não, o bebê não gosta! Não, você que dormiu! Ah, mamãe, eu comprei um bercinho rapidinho e depois você vem... Ah, mamãe, não dá pra vender! Não, tá, deixa eu ver! Vou comprar um berço, então! Bom, eu não tava afim de gastar dinheiro por mês, mas fazer um quê? É, tudo bem, você tem uma bebê, né? Ah, mas se você disse o berço lindo, eu pensei que é outro que tem também. Mas tá, isso também tá divo! Ah, mas baratinho mesmo, entendeu? Vai, pode pôr o seu bercinho. Pronto! A sua filhinha linda pra dormir. Ela tá dormindo? Sim, já dormiu! Nossa, que isso, que rapidez é essa! Sarinha, agora vamos pegar 30 floquinhos de neve pra gente poder abrir uma caixa? Vamos, eu já tenho 17! Eu tenho 12! Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Olha, aqui já tem... aqui tem floco. Aqui tem um... peguei um... Já tô pegando! Tá pegando? Sim, de um, de um... Vai pegando até 30, tem que fazer 30, tá bom? Tá bom, já tô com 21! Nossa, eu ainda tô com 23! 23, 23, 23, 23, 24, 25, 16, 17, aqui eu vou pegar o 18 agora. 26, 18, 26, 27, 28, 29, ai, não, não, e 30, pronto! Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver... Tá bom, vamos lá, gente! Presente, pera, deixa eu largar aqui o bebê, ele já sabe que gatinha... Olha, a corujinha vai ficar junto com ele, ó, protegendo ele. É, mostra o primeiro, a primeira caixa que você abriu, o que que veio, Sarine? Tá, a primeira caixa veio esse brinquedo, que é esse daqui, ó, gente. Aqui, aqui, hum, até aqui, Toys, Toys, Toys! É... Que é isso daqui, que é esse brinquedo aí. Aí você escolhe onde você quer montar o seu castelo de neve, bom, eu quero... Ai, pera, deixa eu pegar a... Aqui, aqui! Eu vou, monto ele, pronta, aí você pode pegar a bola de neve. Ai, meu Deus, o bebê, onde tu tá indo? Tadinho, o bebê... O bebê tá ali, meu Deus do céu. Ai, ai, eu vou mandar uma troca, vamos lá, eu vou colocar um rinoceronte. Sarinha adora fazer troca, gente. Não, não aceito isso pelo meu rinoceronte. Rinoceronte, né, Sarinha? Hum, tá bom, é, vamos ver. Nossa, um unicórnio neão, dois unicórnios neãos, que é isso? Tá bom, gente, o próximo é isso daqui, ó, que eu consegui uma fogueira, lá que vocês viram lá em casa. Uma chaminé, né? Sim, uma chaminé, eu disse fogueira. Tá bom, e o segundo é aqui, aqui. O terceiro agora. É o trenó, que vocês viram lá em casa. O trenó, que a gente usou, isso. Agora o quarto, Sarinha. O quarto. Vamos abrir o quarto. É o iglo. O iglo. Que legal. Gente. Tá lá em casa, tá falando um chiquinho. Vamos lá, vamos colocar o iglo. Vamos colocar o iglo. Aí pega o seu iglo agora. Precisa, puxa. Puxas. Equipa agora, equipa. Lá, gente. Isso. E pede. Agora vai pra sua casa, que já tá o iglo lá, já. Tá, deixa eu ir então, aqui. Meu Deus. Consegui um iglo, eu consegui um iglo. Que casa linda. Nossa, quanta cadeira. Olha só, que lindas essas roupas. Meu Deus. Gente. Aqui tem um quarto. E aqui outro quarto. Muito lindo. Não, aqui é o banheiro. Meu Deus. Nossa, muito bonito. Amei. Eu também. Olha essa mesa. Gente, muito bonita essa mesa, né? Será que dá pra ligar a TV e ver? Deixa eu ver. Ai, mas ele tem um quarto só. Sim. Ai, eu tava pensando, quando eu vi aqui, eu pensei que tinha outro quarto. E foi baratinho, né? Porque, tipo assim, veio na caixa. E aí, pegou 150 só dessas moedinhas. Sim, mas tipo, mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vi pra cá, eu pensava que era tipo outro quarto. Eu já tava animada, sabe por quê? Eu já tô preocupada pelo futuro da minha filha, quando ela crescer mais. Então, ela não vai mais poder usar besta, entendeu? Aí vem ser outra cama, aí vai ficar muito apertado. Aí, eu pensei em ter outro quarto. Mas só que eu tinha aquela casinha. Aí, quando eu li, eu pensei, ai, vou ter um quarto pra minha filha. Quando eu vejo o banheiro. E quando você vê, tem um quarto só aqui também. Ai, meu Deus. Ah, mas esse quarto é mais grande, né? Ele pode colocar. Não, mas você esqueceu que eu comprei aquela casa enorme? Você pode preparar, fazer o quarto da sua filha lá na minha casa. Não tem problema, não. E depois você pode comprar uma casa grande pra você também, né? Sim, nossa, tem uma fogueira. Não, isso daqui é fogueira, né? É, eu acho que é uma fogueirinha mesmo, né? Olha que linda. Olha a coruja voando linda. Eu queria que a minha bebê tivesse chorado. Pra mostrar pra vocês ela chorando. Mas ela não chorou, gente. Ela tá sendo muito bem cuidada, então nem chorou. Sim, mas sim. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até se for a vizinha. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho